Música Com a marca do tempo Estampada na minha cara E a defesa necessária Pra viver o contrasenso Pra viver sem o contrapelo Pra não ter tempo de ter senso E não ter senso pra viver Porque Ontem vou dançá-lo ao mar No meu coração dançá-lo ao mar No meu coração dançá-lo ao mar Eu profito e a verdade Dos que se passam apenas por dias Com a altura em todo o sexo E se agirão sempre como filhos Com a marca do tempo Estampada na nossa cara E a defesa necessária Pra viver o contrasenso Pra viver sempre como o tempo Pra criar tempo de ter senso E não ter senso pra viver E eu profito e o contrasenso Tchau, tchau.